Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Com meu coração Na minha vida fazer farra Pare e olhe no espelho Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Casou, já deu, acabou, morreu Adeus vida de farra Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Casou, já deu, acabou, morreu Adeus, vida de farra Você jurou um compromisso Jurou ser fiel também Jogou até buquê Nossa, você finge bem Quer brincar na minha vida Fazer noite de farra Pare, olhe no espelho Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Caso já deu, acabou, morreu Adeus, vida de farra Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Caso já deu, acabou, morreu Adeus, vida de farra Você jurou um compromisso Jurou ser fiel também Jogou até buquê Nossa, você finge bem Quer brincar na minha vida Passe, passei noite de farra Pare, olhe no espelho Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Caso já deu, acabou, morreu Adeus, vida de farra Adeus, vida de farra Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Caso já deu, acabou, morreu Adeus, vida de farra Toma vergonha na cara Toma vergonha na cara Caso já deu, acabou, morreu Adeus, vida de farra Adeus, vida de parra